Nesta série da Disney iremos mostrar todos os parques da Disney Epcot, Hollywood Studios, Animal Kingdom e Magic Kingdom Além de mostrar os parques da Universal que são sensacionais Iremos dar dicas de alimentação, valores, transporte e muitas outras dicas de Orlando Afinal, comer por lá é caro? Quanto custam os ingressos? Quais os melhores brinquedos que você não pode deixar de visitar? Você sabia que bem perto de Orlando é possível conhecer uma cidade muito charmosa Que poucas pessoas conhecem? Tenho certeza que este vídeo irá te ajudar muito na sua viagem Por isso, já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações E se perder algum vídeo desta série, não deixe de assistir no final deste vídeo E aí, emocionante? Tô chorando Pessoal, esse é o nosso dia que a gente vai fazer aqui um walking tour Nossas primeiras interessões aqui dos Estados Unidos Esse é o nosso hotel, que legal, vou colocar depois aqui certinho Mas olha o complexo aqui, como ele é bacana E a gente vai começar pelo Universal City Walk E a gente vai fazer de Uber, começar A gente vê que começou a enroscar, a gente aluga um carro e vê aí como é que vai ser E eu acho que o nosso Uber já tá ali atrás, vamos lá Pessoal, aqui a gente veio de Uber Então você para aqui na frente e tem essa parte de Uber Station Pra você aguardar aqui, fazer um passeio Se você quiser voltar, você pega facilmente Uber aqui, tá vendo? Pessoal, a gente tá fazendo agora o City Walk A gente acabou de descer ali em cima, no estacionamento Tem também uma parte na frente que o Diogo mostrou pra vocês onde pega Uber Essa City Walk normalmente são todos os parques Os parques tem uma parte na frente super interativa que você pode visitar caminhando A gente resolveu fazer no período da manhã Porque de tarde a gente vai lá pro Lycon Park Que é aqui do lado Que é aqui do lado, tem uma casa de pão com cabeça Tem um museu do Titanic Enfim, tem diversas coisas super legais A gente tá super ansioso que eu tô até sem fôlego É isso aí, isso aqui é legal porque ele é gratuito Então você pode fazer um rolê aqui Os parques da Universal a gente vai fazer no final da nossa viagem Só que é só um gostinho aqui, uma cerejinha do bolo pra gente conhecer como que é E vem com calma, faz as coisas no seu tempo pra não tá ansioso demais e acabar se estressando, pessoal Porque tudo é bem longe, tem fila Enfim, o importante é você vir disposto pra curtir Legal, pessoal, é como se a gente estivesse indo pro parque aqui Só que a gente não tá indo Então a caminhada é mais ou menos essa daqui Parece que é mais tranquila do que eu imaginei Até eu achei que ia ser maluco E ele falou que mais ou menos 80% das pessoas vêm em agosto 100% das pessoas vêm em julho E o movimento caiu bastante, principalmente por causa dos valores Os valores, ficou bem mais caro Ó, você faz a segurança aqui, né Eles olham sua mala E a gente passou com tudo A gente também tá com a GoPro com o bastão A gente tava com medo se podia entrar ou não E pelo visto dá pra entrar tranquilamente Vamos conhecer aqui agora Ó, a gente tá todo animado aqui Tudo pra gente tá sendo muito legal Então, assim, esses vídeos vão ser assim, bem animados E bem, assim, tudo que a gente vai ver a gente vai estar surpreso E essa é a entrada do Universal Orlando Resort, pessoal E essa é a nossa entrada aqui no City Walk No Universal Orlando Resort Aquela parte que você pode andar de graça aqui Pra conhecer as coisas Tem restaurante, tem cafeteria Tem muita coisa legal aqui Aqui tem uma onda super conhecida Que o pessoal tira foto E a gente vai tirar a nossa Com certeza aqui, ó, da Bila Bola E faz a sua pose E é o seu momento de brilhar Pra você entender qual que é a ideia deste nosso vídeo aqui Esse nosso primeiro dia aqui nos Estados Unidos é frio A gente não tinha o que fazer Então a gente quer mostrar pra vocês O que que dá pra você fazer Fora os parques, né Claro que aqui é o parque Mas é um lugar que você pode passear por aqui de graça A gente vai conhecer o Icon Park Tem o Celebration Tem o Disney Springs Tem várias coisas que você pode conhecer por aqui E aqui, como a gente tá falando pra vocês É o City Walk O lugar na frente do Universal Studios Onde você pode passear Conhecer tudo por aqui E também as nossas primeiras impressões dos Estados Unidos Muitas pessoas aqui foram bem gentis Falando com a gente O Uber, dando dica Vai por aqui, vai por ali O pessoal falou que tá bem caro assim Pras pessoas que moram aqui mesmo Pra conhecer os ingressos Então tá assim Mas se você quiser vir por aqui Escolhe um parque só ou dois A gente inicialmente só ia fazer dois Porque tava bem caro Mas a gente conseguiu pegar uma promoção ali de última hora E por isso a gente vai fazer os quatro Então fica sempre de olho aí Olha que legal, Hard Rock Café ali, ó que bonitão Ó a bola lá, Tati Galera, aqui é super tranquilo pra você tirar foto, tá? A gente achou que, nossa, ia ser bem disputado Até que é um pouquinho Mas dá pra você esperar o seu tempo ali O pessoal também aguarda pra tirar sua foto A gente também tirou a nossa foto Aí você pode tirar foto aqui, do outro lado Ali você fica um pouco mais em cima da bola Mas também dá Toda essa volta aqui E do outro lado ali também tem fotos profissionais Caso você queira uma foto top aí Mas você vai ter que pagar, né? A gente passou meia hora ali tirando foto E agora a gente vai continuar Aqui do lado tem as atrações Você consegue ver a montanha-russa bem de pertinho Esse é o Diogo Suado Aqui, se você não sabe Esse parque tem dois parques Que você consegue atravessar de um parque pro outro Através do trem de Hogwarts Bem legal Só que você paga um parque ou outro Ou um parque-to-parque Que é o que você pode passear de um parque pro outro Então, às vezes tem muitas pessoas que não tem tempo Compram um parque-to-parque e fazem os dois Fica bem corrido? Fica bem corrido Mas se você não tem tempo É a sua opção Nossa, aí tá muito quente Uma dica que a gente te dá É traz uma garrafinha de água Pra você ir abastecendo com água Um bonezinho Um protetor solar Pra você curtir bastante Vem com roupa fresquinha, pessoal Que passa a rexona na perna Pra não andar De volta para o futuro, galera Eu acho que é teatro, né? Olha que legal Ó, pessoal Aqui é o escape room Você entra Aquelas salas que você tenta entrar E tenta sair Tem uns códigos Lugar muito legal Principalmente pra quem gosta aí Do De volta para o futuro Todos os lugares aqui Tem muita Informação Assim Dos filmes Então você entra nos lugares E você fica Apaixonado Porque você fala Não, olha só o filme Principalmente quando é um filme Que você gosta bastante Igual eu gosto bastante Aqui do De volta para o futuro Gente, é muito legal Você tirar um dia livre Igual a gente falou pra vocês Porque você não fica Naquele desespero Uma dica que a gente dá Pra quem vem aqui pra Disney É tipo assim Não querer brincar em tudo Ah, vou nesse Vou naquele Senão com certeza Você vai ficar estressado Já escolhe ali, ó Vai, escolhe dois E depois fica passeando Procurando ali Uns que você quer ir Sempre olha no aplicativo As filas, né? Porque é muito fácil De visualizar as filas E a nossa dica também Já vou dar aqui A gente veio através Do Tio Orlando A gente vai deixar O nosso cupom aqui Ele sempre vai ser Um pouco mais barato Do que comprar direto Mesmo na Disney E vale muito mais a pena Porque você compra Todos de uma vez Eles lançam promoções De fumo Como por exemplo A gente vai visitar Os quatro parques Porque a gente Davou dois E ganhou mais dois No Summer Que é o verão aqui Então a gente ficou Também no Tio Orlando Então não esquece De colocar o nosso código Pra garantir mais desconto Tá de viagem É isso aí Ó galera Aqui é umas 11 horas De noite começa a abrir mais aqui Porque o pessoal sai do parque E vai comer E tudo Tem uma coisa do Bob Marley Ali Um tributo Aqui tem algo de peixe A Tati gosta Eu conheci ela Só falava de Bob Marley Mas as coisas abrem Pra comer aqui É mais da tarde Mas de qualquer forma Já tem algumas brincadeiras Igual a gente mostrou Pra vocês ali O escape room De volta para o futuro E é um lugar legal Pra você passear Cheio de coisas E a gente tá procurando agora Alguma coisinha Pra comer E a gente vai mostrar pra vocês A ideia de quantos são Os valores aqui Pra vocês terem uma ideia Quanto vocês gastaram Quanto que vocês estão Economizando por aí A gente colocou um orçamento Aqui de 20 dólares Pra cada Pra almoçar por dia E 30 dólares Pra jantar Por quê? Às vezes é um pouco caro Mas é só pra ter uma folga Com certeza você consegue Comer por 6 dólares Em fast food Restaurantes mais gourmetizados Você gasta por volta De 29 o prato E fast food Por volta de 10 Com batata E um lanchinho É por isso que a gente Já deixa lá em cima Porque a gente sabe Que a gente vai dar uma economizada Só pra não passar nervoso E não ter grana depois Ó pessoal Aqui ó Tem tomadas Tá vendo? E ela é desse tipo Alguns lugares você vai encontrar Aqui ó Perto das mesas Tem essas tomadinhas Opa aqui não Aqui E a gente trouxe o adaptador Então fica esperto Eu vou mostrar aqui O adaptador que a gente trouxe Que ele é super ideal Pra você carregar o seu celular Carregar o celular E dá pra carregar dois de uma vez É bem mais fácil Então traz E traz também o seu powerbank Se você não sabe Tem um powerbank Que você consegue comprar E trocar por outro Que já vem carregado Pessoal Então procura E esse é o nosso adaptadorzinho Tá vendo pessoal? É legal que ele é de 2 amperes E ele é pra dois celulares Tá vendo? Então aonde você encontrar Uma caixinha daquela ali Você pode carregar o seu celular Aqui na Universal A gente tá querendo comer pessoal Lá na International Drive Num restaurante que chama Shake Shake Ele tem um milkshake maltado Que desde o dia que eu vi Eu tô morrendo de vontade De comer lá E daqui a gente vai Pra International Drive Caminhar e passear E a gente tá pretendendo Comer por lá Pra que a gente só vai Bater uma boquinha Bora pro próximo destino Que é o Icon Park Que é um lugar muito legal também Se vocês veem esses vídeos É o Universal da Disney Pessoal E o pessoal tá com cara de feliz Porque realmente é sensacional Gente Você chega aqui Você fica tão feliz Que só de estar aqui Te remete a tanta coisa legal Tanta coisa boa Que só o sentimento De estar aqui É muito legal Mesmo que não seja nos parques A gente quer compartilhar isso com vocês Espero que vocês estejam gostando Se você ainda não é inscrito Se inscreve aqui no canal Manda uma mensagem Acompanha a viagem Ali na outra rede também Que a gente tá postando tudo Em tempo real E aqui a gente tá vindo Com um assist card Se você não sabe É muito importante Você ter seguro de viagem Nos Estados Unidos Não é obrigatório Mas pensa se você tiver Um problema aqui Estados Unidos É muito caro Imagina se você Machuca a perna E precisa de uma assistência Você vai gastar Muita grana Sua bolsa Se perdem a sua bolsa Se você perde o voo A cobertura de hotel De mala Quebrou um dente Enfim gente Nada como vir Com o seu seguro Pra você se garantir E ficar tranquila Link na descrição Quanto tempo Pra quem quer vir aqui Só no CityWalk E dar uma volta Ah uma hora e meia Duas horas Eu acho que é o suficiente Pra você conhecer bem Coloca ele um dia antes Dos seus parques Pra você já estar Habituado Quando você vier Pra Universal Pra vocês terem uma ideia Quanto que é o boné 25 dólares Eu tenho um plano De todo lugar Que eu ir Eu comprar um boné Só que por enquanto Eu não estou comprando Porque sempre é muito caro Galera Outra dica que a gente dá É como gastar O seu dinheiro Aqui ó No cartão da Wise Pessoal Ele é muito mais tranquilo Muito mais barato A conversão Não tem taxa Aquela taxa do IOF É muito mais barata Não tem comparação Vale muito a pena a facilidade Você faz tudo aqui Pelo aplicativo Tá vendo ó Você faz um Pix Já cai na hora Aqui pra você o dinheiro Por exemplo 100 dólares Aqui também A gente foi pro Chile Você também consegue trocar Pelo Chile E eu também vou deixar o link Aqui na descrição É bem tranquilo aqui É só você clicar Você pede Em 3 dias Mais ou menos Já chega o seu cartão Você faz tudo por ele É muito melhor a tarifa Do que você trocar Nessas casas de câmbio Então fica a nossa dica Se você pedir tap water Vem uma água da torneira De graça É muito gostosinho Se você pedir na Starbucks Vem com um copo Da Starbucks Então a água é de graça Pessoal Aqui é o Bubba Gump Ele tem alguma referência Com o filme Forrest Gump Tem essa parte aqui Que você tira a sua foto Sem taladagem Para o pessoal ver Mais ou menos Você fica ali Como se você estivesse Com o tênis ali Bem legal E provavelmente Talvez a gente vai comer aqui Então vamos lá Aqui tem camarões Aqui o prato Fica por volta de 30 dólares Por pessoa O Tiogo já vai mudar de ideia Já não vamos mais Bora lá agora Para o Icon Park, pessoal Pessoal, aqui na saída Do Universal A gente já pegou O nosso Uber Para o Icon Park Deu mais 15 dólares É bem fácil ali na saída Não deu dois minutos E já está aqui dentro do Uber Sensacional É isso aí Às vezes você pensa Que o Uber dá um pouquinho Mais caro, pessoal Mas se você vier de carro Também tem que pagar Estacionamento Por exemplo O nosso hotel Ele não tinha parque E você pagava o valor De 19 dólares por dia É, por noite Então assim Deles por eles A gente está preferindo Usar o Uber Porque esses dois dias Vão ser os principais dias Que a gente precisa Se locomover Então a gente é Que a gente todo Que seja mais tranquilo É, eu acho que vale a pena Se você não vai fazer parque Até porque Para estacionar aqui É tipo uns 25 dólares Uma coisa bem cara E o nosso hotel tem cheiro, né? É, tem um cheiro Para você vir e voltar E é isso aí Estamos aqui no nosso Uber Estamos no Icon Park Olha o brinquedo Você é preso E a altura desse negócio Vocês não tem ideia, pessoal Eu queria ver se eu consigo Encontrar alguém Que tenha coragem Para mostrar para vocês Como que é Ah, é o Slingshot Aqui, Orlando Slingshot Vamos conhecer agora Pessoal, o Icon Park Você iria? É, você teria essa coragem? Busca aí na internet Para você ver Como que é O que acontece com as pessoas As pessoas até desmaiam Tudo mais A gente descobriu Que o Shake Shack Fica a 200 metros daqui Está bem perto, pessoal É um parque de diversões Mesmo aqui, ó É bem legal E para entrar é gratuito Só que as coisas Ainda estão fechadas Agora é uma hora Começa a abrir as coisas Um pouco mais tarde Por aqui Sim Por conta que a galera Sabe que está todo mundo Nos parques aí Ou da Disney Ou da Universal Por isso que de noite Abre aqui Mas a gente está fazendo Esse tour aqui Para vocês terem uma ideia O que dá para fazer De graça Aí fora os parques E também as nossas Primeiras impressões Aqui da Flórida De Orlando É um parque bem bonitão Tem aquele sling line Que a gente mostrou Para vocês Tem bastante coisa Para comer Aqui nos Estados Unidos Vocês devem saber Que para comer Tem muita coisa Principalmente lanche Fast food Tem bastante assim Coisa não saudável Vamos dizer assim Para comer Mas aqui é um lugar Bem bonito Tem um carrossel Aqui para as crianças Ali é um museu de cera É madame É verdade Que legal Vamos ver quanto que é Para mostrar para vocês Pessoal Aqui na Disney Você tem que vir Muito preparado Com o coração Porque tudo é muito legal Mas também tudo é muito caro Principalmente para nós Aqui ó R$24,99 Bonecão desse Então você já tem que vir Ah eu quero tal coisa Aí vai ser tranquilo Para você Ó galera A gente mostrou para vocês Que aqui tem esse Portable Charger Então se você Usa muito celular Na verdade todo mundo Usa muito celular Por aqui Aqui ele é um carregador Que você É retornável Ele acabou Você coloca aqui Sai outro Então tem vários parques Só que é um pouco carinho Aqui ó Depois você 30 dólares Faz a troca Tem os lugares Que é de graça Para trocar Tem os lugares Que paga 3 dólares Para trocar Por um carregado Ó pessoal No Icon Park Tem esse Sea Life Aqui que é um aquário Muito top Que tem por aqui Mas como a gente Falou para vocês Vocês tem que escolher Muito bem O que você pretende Fazer por aqui Porque tem muita coisa legal Porém fica tudo Um pouquinho mais caro Para nós brasileiros 37 dólares 37 dólares Se você quiser fazer o combo Madame Tussaud E o Sea Life Que é no mesmo ambiente Aqui ó Um é aqui Outro é lá na ponta Vai ficar por volta De 43 É aí fica mais em volta Pessoal O nosso almoço Vai ser aqui no Icon Park Shake Shake Então aqui tem um hamburgão A gente já vai começar No hamburgão né Claro Depois a gente vai pegar Um shake maltado Um shake maltado Que a Tati está falando Desse shake aí Faz tempo Vamos ver como que ele é Aqui ó Do lado de fora Está super tranquilo Mas está muito quente Com certeza a gente vai Do lado de dentro Então bora lá Tem água para você tomar De graça Free Vocês terem uma ideia Dos valores aqui ó Shake Burger 7 dólares O Double é 9 Smoke Shake 9, 11 Fica nessa faixa aí De valores Se você for de Fast Food Pegamos nossa água De graça Pessoal é de graça É só chegar ali ó Boa Essas dicas são muito boas hein Vamos lá A gente vai escolher O nosso Burger aqui Avocado é com abacate Mas eu quero aqui ó Smoke É um cheeseburger É também aqui ó Shake Burger Pessoal estamos aqui No Shake Shake Dentro do Icon Park A gente já está fazendo A nossa guloseima Olha essa batata frita A gente pegou Dois lanchões aqui E esse milkshake Maltado de Oreo Pessoal O maltado Ele é 50 centavos De dólares A parte Tem os milkshakes Normais Todos eles podem ser maltados Por essa quantidade E também pegamos Uma limonada aqui E tudo isso aqui De 32 dólares Então vamos Partir para Comer lança Creme de lança Para mostrar para o pessoal Se você gosta Vamos ver A gente gosta muito De Wains Pessoal A gente está querendo Muito comer Wains Mas vamos comer esse lança Aqui agora Carme muito gostosa Venha comer tadinho Tudo muito gostoso Pessoal O lanche A carne Não parece um hambúrguer Você parece uma carne De verdade A batata Também muito boa E o cheddar Agora Vamos tomar esse negócio Maltado aqui Sensacional Super cremosão Você que gosta de leite Leite condensado Creme de leite Ia amar isso aqui Sim Nossa dica Um cantil pessoal Cantil cheio Vamos lá Cantil cheio De graça Quem não gosta De coisas de graça Eu gosto De coisas de graça Pessoal Agora a gente está Indo para um lugar Bem legal Uma casa gigante De ponta cabeça Que é super famosa Aqui para você tirar A sua foto Incom Park Gift Uma coisa super importante De você saber É que se você não souber Inglês Dá para vir Mas se você passar Algum perrengue Pode ser que você Passe um perrengue mesmo Ó galera Dentro do Icon Park Aqui ó Se você quiser estacionar Fica mais ou menos Isso aí ó Até duas horas Cinco dólares Até três dólares Até três horas Sete dólares E fica esses valores aí Para vocês terem uma ideia Bem aqui dentro Do Icon Park Andando aqui agora Na International Drive Pessoal E olha que legal Essa parte de jogar golfe Olha que bem bonitão Parece que tem alguém ali mesmo Ó para você jogar lá dentro Aqui nos Estados Unidos Tem muito esse negócio de golfe É que é bem difícil Você ver lá no Brasil Mas aqui tem bastante Porque é coisa de gente rica Pois é Lá a gente joga Futebol de latinha amassada É Às vezes a gente joga peteca Carrinha de rolemã Na nossa próxima parada aqui ó Que é essa casa de ponta cabeça Super sensacional Wonderworks A gente vai atravessar lá Para vocês terem uma ideia Como que ela é E a Tati vai contar um pouco Para vocês aí Conta a história Que aqui é um parque Lá dentro você consegue conhecer Diversos lugares Enfim É um parque E conta a história Que ela ficava no Triângulo Das Bermudas E depois de um furacão Ela era uma escola de estudos Ela veio parar aqui Para quem não sabe O Triângulo das Bermudas Está bem pertinho Está em Miami pessoal E conta a história Que teve um furacão Ela voou e veio parar aqui Olha que legal É uma casa de ponta cabeça 27 dólares Pessoal Se você quiser conhecer mais aqui E ali também tem o shopinho Para você dar a volta E conhece lá no final E aqui você consegue comprar O combo de ingressos Seja da casa Para você visitar lá dentro O ponto do Bar de Gelo Também Com o valor Com o ponto de 36 dólares Por pessoa A gente está indo agora Num Walmart Porque também Não tem como você vir Para os Estados Unidos E não ir no Walmart E não ir no Walmart Mas eu acho que o Diogo Qual foi o dia que a gente Estava indo no Museu do Titanic Ah é verdade No Museu do Titanic O Walmart é para lá Então vamos lá No Museu do Titanic Lá tem peças originais E o ingresso é por volta De 20 dólares E esse talvez a gente entre Porque a gente quer ver como que é Gente é legal essa impressão Que você tem de andar aqui Porque olha esses hotéis É muito filme americano mesmo Quando você foge Quando o pessoal fugir De algum crime E chegar no hotel de noite É chega assim Para ali Tem uns hotéis É muito legal É muito legal essa primeira impressão Que você tem daqui Gente está uma sensação De um calor De uns 38 graus Muito mais Deve estar 38 E a temperatura deve ser 42 Chegamos pessoal Na nossa próxima atração Aqui ó Titanic Artifact Exhibition Tem alguns itens originais De lá né A gente vai ver Como que é E mostrar tudo para vocês Infelizmente a gente não conseguiu visitar Porque a última entrada São São não É as 4 horas da tarde E o ingresso fica 20 dólares por pessoa Tem artefatos reais por aqui É um dos diversos museus Que tem Do Titanic Tem peças originais Tem diversos museus Do Titanic Espalhados aí pelo mundo E um fica aqui em Orlando Então se você tiver a oportunidade Vem para cá Para a gente conseguir A gente ainda volta Antes de acabar a viagem Pegamos mais um Uber aqui Para ir para o Walmart Consegui É pertinho aqui Mas está muito quente Por conta disso Não dá para andar não Chegamos 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 pessoal No Walmart Vamos conhecer como que é lá Tudo que tem por lá Chocolate Saladinha A orelhinha da Minnie Que eu vou comprar por aqui Por quê? Porque é caro no parque Gente Então vamos dar uma olhada Pessoal estamos dentro do Walmart Tipo um carro em fursão Só que com umas opções Muito mais diferentonas né E a galera compra o quê? Orelhinha Porque é mais barato Aqui também tem camiseta 12 dólares E 97 Pessoal tem frutinhas Se você quiser levar Para o seu filho Para os parques Olha que legal E é legal Que tem salgadinho Algumas coisinhas E fruta dentro também 2 dólares e 97 Pessoal a gente comprou Essa Pepsi aqui Ela é hidrogenada Eu acho Eu fiquei curioso Para ver o que ela é Então vamos ver Nossa Olha aí Levei até susto Olha Feito com micróbios Vamos ver Engraçado Parece que não tem gás É tipo uma espuma Hidrogênia Gostoso Parece leite É Bom né Bem bom E agora definitivamente restaurados Tomamos banho Mudamos de look Vocês podem pensar Nossa eles não param Realmente gente A gente não para A gente não para Quando a gente está em casa A gente não para na viagem A gente não para A gente não para em momento nenhum Mas é muito gostoso É o nosso jeito de viver E agora a gente está indo Para um outlet Pessoal Porque todo mundo Vai para um outlet E a gente vai para um Que é bem pertinho Aqui do nosso hotel E a gente vai mostrar Tudo para vocês Chegamos pessoal Não deu nem 10 minutos Esse aqui é o Viniard Outlet Ele é enorme Tem muitas lojas legais E a gente vai começar Pela Nike aqui Que foi a dica Do nosso Uber Vamos ver como que é A loja está bem cheia O pessoal Olha a fila que está aqui Pessoal tudo com caixa de tênis A gente vai mostrar o preço Para vocês Para vocês terem uma ideia 48 doletas R$39 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 R$74 R$74 Aqui está tudo fácil R$49 Isso está bom Galera Para vocês terem uma ideia O Nike Air É bem popular lá no Brasil Aqui está R$89 E eu uso sempre Esse aplicativo aqui Para vocês terem uma ideia A conversão R$438 Então não está tão Assim bom Os preços É meio parecido com o Brasil A gente vai entrar na Puma Tem várias lojas aqui Até aquelas mais luxuosas E tudo mais Mas a gente está indo Nessas de tênis Mais tranquilo A gente não está nem pensando Em comprar Puma Quem tirou as luxuosas Pacear só Camiseta 12 doletas Mais em conta Até porque Puma Já é mais em conta R$39 R$39 Aqui A grande maioria É tudo R$39 Aqui O pessoal No Disney Springs Vamos conhecer o que é isso aqui. É basicamente uma área também que tem várias coisas legais pra você fazer, comer e tudo mais. Só que é gratuito. Então a gente vai conhecer como que é aqui. O Uber parou a gente lá do outro lado. É onde você pega o Uber e ele te deixa. E agora a gente vai entrar lá pra conhecer. Ó pessoal, aqui é o Disney Springs. Acredito eu que é que quando as pessoas saem do parque elas vêm pra cá. Porque é uma parte que fica aberto mais de noite. Agora a gente tá entrando aqui na loja da Toy Story. Muitos brinquedos. Pessoal, aqui na verdade não é a loja da Toy Story. Tem até algumas coisas, né? Mas não é que só tem brinquedo da Toy Story. Mas um brinquedo aqui pra vocês terem uma ideia. 17 dólares. Uma mini, toda iluminada. 29 dólares. É isso. Ó, tá tocando aqui. Acho que é Aladdin. Ó o balãozão lá, que bonito. Gente, o Disney Springs é enorme. Eu achava que era um lugar bem pequenininho. E tá lotado, olha só. Essa parte do World of Disney. Nem tem muitas lojas. É uma Universal City Walk. Ah, é verdade. City Walk é só uma entradinha assim dos dois lá. É grande também. Mas nada se compara aqui, ó. Enorme, enorme, enorme. Acho que agora a gente conseguiu identificar um pouco a magia da Disney. É isso aí. A gente não entrou ainda lá, né? Amanhã estaremos no Epcot. É isso aí. Nossa, esse lugar é muito legal. Tem a loja da Lego. Vamos entrar na loja da Lego? Ah, ele é feito de Lego. Nossa, é verdade. Olha, pessoal. É feito de Lego esse sacobrona aí. Nossa, do Rex. Aqui você pode colocar no seu roteiro aí de lugares pra conhecer fora os parques. E aqui é legal que é gratuito. Ó, pessoal. Na frente da loja da Lego tem vários bonecos aqui, ó. Todos feitos com Lego. Ali tem o Mickey, todo feito de Lego. Ali tem a parte do Star Wars. Muito bacana. Pessoal, agora a gente vai entrar na loja do T-Rex. Olha, pessoal. Que da hora essa loja aqui, ó. Muito bonita. Super bem decorada. E tem uns aquários no meio, tá vendo? Uma lula aqui. Nossa, muito legal. Não se mexe? Aqui, na verdade, é um bar. E aqui é um restaurante, tá? A gente só tá passeando aqui sem consumir nada. A gente viu que por aqui tem muito lugar pra comer. Muitas lojas. Ó, Havaianas aqui, ó. Ei, Havaianas. Pessoal, agora que a gente viu, ó. Esse balão que fica pra cima e pra baixo. Ó, tá soltando fogos lá no final. Ai, que legal. Acabou. É, dá pra você pegar esse balão. Ele é um balão que ele é preso, tá vendo? Não é um balão que é guiado pelo ar. Então ele é mais seguro, vamos dizer assim. Galera, pegando aqui é um hot dog americano. Olha só como ele é. Uma salsicha. Nada de uma salsicha. E uma batatinha aqui. A gente pegou uma Coca-Cola. Foi 12 dólares. 12 dólares, mas o total aqui da nossa compra, ó. Deu 30 dólares e 89 cents. A gente tá na loja da M&M. Olha quantos M&M's tem ali atrás. E só de você entrar aqui, você já sente muito cheiro de chocolate. Olha, todas as cores, ó. Parece um carretel de lápis de cor, mas é M&M. Ó, 13, 17, 20 dólares. Você pega o copo aqui, ó. E só vai escolhendo ali, ó. Virando e... Você quer comer M&M's? Não quer, mas a sensação de você apertar e cair do cano de M&M's... Gente, você fala assim, 13 dólares é só 60 reais. O que é 60 reais com um copo de M&M's? Pra você arrebentar de comer M&M's. Quero, não. Mas vou pegar. Não, comer. E com essa animação, pessoal, a gente finaliza esse vídeo de hoje. Acompanha, se inscreve no canal. Muita coisa legal vindo por aí. Até logo. Abril, pessoal. Vamos lá. A gente é muito emocionante. Essa brinqueda basicamente você é o Hakatui. Dissimula mais ou menos Veneza. Aqui é a Alemanha. Se quiser que vai vir me abraçar. Sensação maluca. O Pato Donald veio nos visitar. Oi, Pato Donald. Tudo bem com você? Esse é de verdade. Ele tá com dúvida pra quem ele olha. Nossa, que bonito você é. Você é bem bonito. Tem uma parte azul, né? Olha que legal. Vai embora, não. Vai embora, não. Fica aqui, a gente é seu amigo. Vem cá.